Colino Vamos lá, e olha aí, GTN Vai se complicar o Geteco, hein Ele que deixa o cartucho de titano Mas a paranoia Uma boa tarde pra você, ligado Que beleza, meu amigo Começa com um tudo FRZ De... Segue um pouco de dano por ali O Saci Na distância, o Saci vai vencer o duelo Consegue derrubar o fraco Que estava com o Spike O Denaro vinha fazendo o split, né Mas ele vai se complicar na tela do Sada Nesse round, Nico, já garante pra ele Só mais umzinho ele consegue ter o Estraga Prazeres Então assim, pra esse round armado Já tá muito bom pro GTN Que foi no que o jogador que investiu numa Fenton Olha só o posicionamento do Gabi X Vai pegar o Saci, mas não é possível O Saci tá... Implicando Eliminado, vem o Prozinho agora Pra encontrar, leva o melhor pra cima do FRZ O GTN que ainda precisa de mais uma eliminação Pra conseguir sua ultimate Não foi capaz nesse momento O Prozinho se reposiciona Alguns disparos varados O Fra vai colocar o Spike no chão É 4x4 Round interessante Vem a flecha de choque Escapa por ali O Denaro Vai se movimentando Fica escondidinho Sutecas preocupado ainda com as costas Os jogadores acharam que estão todos por aqui Vem a paranoia Os disparos do GTN O Sutecas é quem encontra na distância de Spectre mesmo O Saci vai preparando Olha só o HS encaixado do GTN Artuxo de tinta se reposiciona Mais uma GTN E agora Deram a chance e ele vai pra cima No estraga Prazeres O Sutecas Finalizou o Prozinho E a VK Como é difícil trabalhar no Spike Site do Phoenix Nincolines Tentaram chegar na região da varanda Tomaram a flecha Tinha a parede de fogo Realmente é muito complicado E quando eles giram pra fazer um possível split B Tem um Sadak Que muito Funciona Vai fazendo a rotação É em direção agora ao ponto B Finalizou o enxame utilizado Vem pro Dash Gabi X E estraga prazeres do Prozinho Ele é pego Ele é flagrado O Saci preparadíssimo Não deixa jogar o Prozinho Denar agora Vai na movimentação Consegue levar o Saci Não tem O Sadak tá preso no fundo do ponto Ele acaba sendo eliminado Com 17 segundos Vai colocar o Spike no chão O Pause por enquanto Se mostra funcional Light Vai abrir O time Consegue levar o primeiro É trocado na sequência FRZ pro Clutch Então A equipe da Sharks Começa a fazer a movimentação FRZ vai pra abertura Na cadência No tapinha Ele leva o primeiro É trocado pelo Chocou bastante por ali Alguns disparos do Gabi X Ele vai utilizar o Smoke E o Dash Parte pra dentro do ponto E a equipe da Sharks Pode colocar o Spike no chão Olha o Light Fazendo o Clanko Fazendo o Costinha E ele vai utilizar o Salto da Sombra Se reposiciona o Light Olha o balaço do Gabi X A porta vai sendo fechada Mas tem FRZ Tem Suteca Os dois Muito nervosos O Light Consegue Encaixa sua terceira eliminação Disparo os varados O Sassi Adora ganhar um Clutch Ele ama ganhar um Clutch O Light Movimentou Se escondeu Muda de posicionamento O Sassi tá ligado Na possibilidade Ele fica de olho Vai chegando Desceu Agora na tela do Prozin Pra encaixar A eliminação final A pressão Vai ser pra cima Do Sadak E aí o Prozin Utilizando a carga Ele quer chegar Ele quer destruir o Ultimate O tempo Tá ficando escasso O Prozin Precisa partir O Ultimate é destruído O Sadak não conseguiu fazer a troca FRZ Leva melhor pra cima do Gabi X Se reposiciona Tem a tentativa Precisa colocar ainda o Spike no chão Eliminado o Prozin Na chegada O tempo tá ficando escasso O Fra precisa plantar A abertura Não consegue a finalização O Spike cai A equipe da VKS vai achando um round lendário Por enquanto O Sassi encerra o pontua novamente Depois de dois roundzinhos Sem fazer um pontinho 5x2 Nossa Olha a batida Já tem espaço dominado Erupção das brumas Lá vai fogo O Sadak Na calma Na cadência O Ultimate O Prozin Consegue a eliminação Mas o Sadak Garantiu O Prozin Cairia né Antes Quase que morre Sem lutar de novo ali E o FZ tá posicionado Dentro do ponto Light Pega o FZ Choque pra cima dele De passagem Denaro Bala Sensacional Vai descer Pra surpreender Fra consegue a eliminação E ele aparece Pra salvar o estraga Prazer E sutilizado Não faz a kill Mas ele se reposiciona Garante essa E vai deixar mais uma vez Um clutch Pra jogar a equipe da Sharks É o Light Que vem E que vai Gordon E o nono Da VKS Spacão VKS Implacável Até aqui Nipolino E o Sutecas Pagou o preço né O GT Ultimate Prepara o setup E agora o Sadak Ativou Quer colocar esse spike No chão O Fra Vai entregar Vamos ver Vem a movimentação Gabixis do Pixel Pra não ser pego Consegue a puxada Sensacional Gabixis Pra levar dois jogadores Um jogador retido Ficou na situação Complicada ali O Fra Se reposiciona Vem a movimentação Agora Denaro Tem a flecha reveladora Em mãos Fica preocupado ainda Com as costas É um 5x2 Dificílimo Ultimate utilizada Flecha Flecha não Fala curva Agora sim A flecha E aí O FRZ Leva um É trocado na sequência Gabixis Consegue derrubar o GTN Ele vai voltar Pra ultim Olha onde tá o Gabixis Foi visto hein Olha onde tá o Gabixis Foi flagrado Vai ser pressionado A erupção das brumas Não deve salvar ele Por muito tempo Não consegue elevar ninguém O GTN fica com a eliminação A equipe da Chaps Tenta rodar rápido Mas o Sutecas Faz um costinha Genial E agora o Fra Pode entrar nessa smoke Pra pegar um Só um Pra pegar só um 13 segundos Precisa passar com o Spike O Sutecas com 6 de HP Não é possível Sutecas Vai levar 3 Ele faz um milagre O Sutecas Numa sabedoria Numa inteligência E agora o Light Todo mundo já sabe Onde que ele tá O Sutecas se reposiciona Abre Com muita coragem É imortal O Sutecas é imortal E é ponto Da Vikings Tem gente por aqui Não revela quem né Olha só Bela A bala do Sadak A bola curva Sensacional do FRZ A entrada do Sadak Pra levar 2 É fulminante A Team Vikings É destruidor A Team Vikings Nesse comitê de jogo Fatal Olha a bala HBX A bursada Vai ser revelado Vai ser eliminado o Fra 3 Aqui pro Sadak Ele quer porque quer A quarta eliminação Alguns disparos Pra cima do Fra Toma bastante dano Na tentativa Ele vai ser explodido Bola curva E agora o Light É marcado Vem a pressão Pra cima dele Olha só o Light Poderia aprontar Mas não consegue Prozinha na abertura A Vikings Está implacável E a Sharks Não consegue achar jogo Sutecas pelo meio Vai ser pego Pelo Denaro A flecha reveladora Por aqui Pra marcar o posicionamento A ultimate Muito bem efetuada Precisa jogar agora E foi pego Fazendo a barreira Vão cartucho de tinta Será que ficou muito longo Olha a bala Denaro O Sassi Leva o Den De novo O Fra mal aparece No round Está machucado O Denaro Foi agressivo Mas o Sutecas Consegue a eliminação De Spectre Vai fazer o upgrade Gabixins E aí Deixaram o FRZ Pra pegar dois jogadores De costas Ele leva o primeiro O Gabixins Não oferece a chance O Light agora Olha a sabedoria Olha Awareness Do FRZ Nem sei como é Essa palavra em português Mas ele No round passado Agora ele ficou esperto Sabia que esse avanço Isso ia acontecer Também foi bem importante E o FRZ Tá com a noção Em dia Nicolino 12x4 Sobrando Sobrando E vem ele de novo Bola curva Pra olhar pra um lado Pro outro Encontra Torreta Encontra o Light Meu amigo FRZ implacável Gabixins Com a tormenta de Acio E o Geteco Faz a eliminação Leva o segundo Também sensacional Batinho Vikings Não quer muito papo Eleva esse primeiro Mapa Pou E se maçou Nenhuma ideia Pra cima da Sharks Não existe Fuga Escondidinho Fica marotado Vai ser revelado Ele foi flagrado Consegue Ele levou o primeiro A ultimate acabou Não É mais um Stomp Da VKS Pra cima da Sharks Mais um Mais um E vou agradecer Ao Melão Que me colocou Aqui a tradução Exata De con Fazer o cartucho De tinta Nossa Cabeciou O cartucho De tinta Do GTN Meu amigo Veio o bombinho Agora Pra fazer a movimentação Gabixins Abriu Leva melhor O saci Vai acabar caindo Gabixi Sensacional Mordida de cobra Do Sadak Utilizada Manto sombrio Ele vai procurando Pra fazer a passagem No meio ali Vai acabar o veneno Olha só A bola curva é boa O Sadak Na antecipação A terceira do Gabixi É trocado pelo FRZ E ai o Fra Tem a vantagem numérica Aqui a equipe Tem nada Tem a vantagem no HP A equipe da Chax Mas tem Sadak Aqui tem FRZ Isso representa muita coisa Olha a verdura Sadak Não Repleto de maldade Repleto de más intenções Ele vem partindo Pro Aladim Este é o meu mundo Fiz ali quem? Fiz ali o Sadak Este é o mundo dele Realmente Este é o mundo dele Mas olha o Gabixi Antes Porque é 2x4 25 segundos Pra trabalhar O Denaro Vai dar chance O Saci Não quer saber De Sadak Saci sanada Vem ainda Na movimentação 17 segundos O Denaro Localizado Sadak Que tem um spike Nas costas O tempo vai ficando escasso Talvez ele tenha que apostar E em salvar Esse armamento Vai abrir Pra tuelar Consegue a eliminação O tempo Tá curto Ele vai pro clique Pra clicar Ele quer levar o armamento E quase Deram uma chance Ele Todos os recursos Do GTN utilizados E ele força O posicionamento Vai levar o Light Impressionante O Denaro Se posiciona muito bem Faz o flanco Tenta surpreender Pega de costas O Zufra Leva um Denaro Derruba dois O Zufra Vai fazer a abertura Pra finalizar Não vai arrumar nada Olha aí O Gabixi Não vai arrumar nada mesmo Light do Denaro Ele faz a marcação Não consegue a finalização Chega pelas costas O Brozin Até ser eliminado Pelo Sotecas O Spike vai pro som E a vantagem é Tá E que tem 15 agora Beleza FRZ Que trabalho magnífico Ele quer mais E ele consegue mais Só que chega o Light Pra fazer duas eliminações Ele busca a terceira agora Precisa se reposicionar É um dois Um X5 Na verdade O Sotecas Corrige a mim Tem a barreira Aqui do Gabixi Ele tem um pixel Pra trabalhar Gabixi Fantástico Consegue a eliminação Levanta a barreira Vai ser pressionado agora Mas será Será que existe pressão O suficiente Para esse homem Olha o que apronta O Denaro Leva dois no dia Esparo o Varado Por dentro Da barreira Vai ser marcado Por ali Sassi GQN Os dois jogadores Precisam recuar E o tempo Vai se escondendo Sassi Tenta encaixar o HS Tem a mordida de Cobra O Light Fica com a boa eliminação Vai fazer a paranoia Acaba sendo sovado Paranoiou Mas não conseguiu Auxiliar O Prozin Não pode abrir Vai ter que recuar O Sassi Pula pelo Veneno GTN Com 12 de HP Fica exposto E o Prozin Aproveita É uma situação complicada 4x3 Bom Veneno De Cobra FRZ É forçado A se movimentar O Prozin Vai pra abertura O Sadak Acaba caindo Vem um cartucho De tinta E aí sobra tudo FRZ Que tava colado No ponto Ele faz a eliminação O Denaro não finaliza O Spike vai pro chão Recua o Sadak Nada Pegou a Vikings O Sadak Faz a ultimate Demorou pra virar Flecha de choque Ultimate também Utilizava pelo Sutecas O Gabixis Entra o FRZ Leva a melhor Contra o Prozin Olha só a movimentação Vai acabar sendo pego Pelo Sutecas Ali Gabixis Cai também o Light E sobra o Denaro Sozinho Numa situação Extremática Complicada Tem um mundo Dividido E é o FRZ Quem com resiste Fuga Dessa vez É pra você Denaro Eliminado Regga e chega O Prozin Ele quer fazer A sua ultimate Boa paranoia Gabixis Muito bem jogada Pra tirar a possibilidade De jogar Pra trás do ponto Tem no Aladim Aqui o Fra Mas ele vai ser Tebomido Saci Com muita agressividade Saci Ele vem Com dois pés no peito Saci Que beleza Faz três eliminações E vai colocar o round Do chão É saber Coloca Acelera o round A PKS E vai buscar o empate E vai buscar o empate Na primeira metade Prozin Esperando o timing Do GTN Meu amigo Que timing Grato Pro Prozin Vem a flecha Ela é destruída Olha só a movimentação Gabixi saiu Tava ligado o Sadak Leva ele Sutecas derruba o Fra Na puxada Sadak Um fenômeno Ele Sutecas Puxou a estrela de volta Vem a flecha Pra cima dele Sutecas Intransponível E quase que ele Arruba mais um negocinho E olha o Sadak Chegando pra festa Ele vai pegar Dois jogadores Sadak Ninguém olhou E aí Denaro Tenso Que é preciso Pra abertura Consegue levar o primeiro Aí o jogador No flanco Do GTN Ligadaço no lance Chega perto Coloca o Speck no chão E vai ter pressão Pra cima do Sassi Mas ele Tem a cobertura Dos Sutecas E a coragem Sutecas Leva três jogadores O Sassi Parecia estar em maus lençóis Mas ele Bota o passarinho ali Denaro Pra abrir Versus GTN Ele ganha o duelo Tem mais gente por aqui Vai sendo curado Movou o Sassi Vai fazer a flecha reveladora Vai encontrar Mais uma bola curva Genial FRZ Genial FRZ Ele Leva dois Jogadores Deu uma assistência Pro Sadak Na distância O Sassi Vence o primeiro duelo E aí sobra tudo Nas mãos de Gabi X Vai que vai sendo desarmado Pro Zonfake Meu amigo Pro Zonfake Meu amigo Sadak Olha o Denaro Travado No avanço Denaro Pra dar aquela moral Denaro E poder Plantar né Pra tentar trabalhar no arco Não sei não Light Faz eliminação Pra cima do Sadak Tentativa do Sassi Consegue a primeira Trocado na sequência Pelo Light Balão dele também E aí vai sobrar tudo Nas Um minuto e dez Pra jogar A equipe da Sharks Em cartucho de tinto O Sassi Sempre o Sassi Na fúria do caçador Xerife tem classic No GTN Vamos ver Se eles ainda vão conseguir Aproveitar a situação bélica Mais uma flecha de choque Genial Do Sassi Pra maltratar Tem pedrada Tem pedrada Dupla E aí a equipe da Sharks Fica no 1-4 Tiduga Irigo pra Vicks O GTN Tá sendo marcado O Denaro Consegue encaixar a eliminação Pra cima do Sutecas Ele vai procurar o segundo jogador Na curta distância Gabi X Faz a eliminação E recua Trabalho aqui do Gabi X Meu amigo Alguém entrega o Oscar Não é possível GTN Como é bom GT Como é bom Que flicada Insana E a equipe da Vick Ensonha 4x3 Eles querem esse Décimo primeiro ponto Vem aqui Pra tentar fazer o redomínio O Spike já tá no chão A flecha é ótima Mas não tinha ninguém FRZ GTN Vai pra cima O GTN Ele pulou Não era a intenção O FRZ Não se importa Faz o abate Destrói o Fra O Spike O click é falso Vem a Smoke Gabi X Precisa fazer O Veneno No Kai Tá sendo desarmado Consegue o abate Sadak aparece Leva o dele Gabi X ficou com a eliminação Vai passando no Veneno O Sadak não quer saber De absolutamente nada Puxa a mira Esperou o Veneno acabar Levanta tudo que dá ali O Sadak E lá vai fogo Ih rapaz Outro de qualquer jeito O Brozinha eliminado O Sadak leva dois O Sassi leva dois Sadak De cada situação Ainda vai tomar uma bola curva Na cara Não é possível Mas é possível sim Porque é o FRZ O primeiro Pela soma Gabi X Está marcando o avanço Vai pegar o primeiro Faltou O Sadak apareceu Um pouquinho mais Ali Feche do Fra Segou Pega a informação O Sutex tenta marotar Tenta agressivar Pro dentro da Smoke Fica escondidinho Aparece o Fra Faz a boa eliminação Consegue-se recuperar O FRZ por ali Não é eliminado Impressionante Ai pra colocar Esse Spike no chão O Veneno utiliza Não tinha smoke ali Então Não é fatal Não é destruidor Mas é um 4 contra 3 Tem o Drone Coruja Mais smoke utilizada Vai pegar a informação O Drone não é quebrado Mais informação O Sassi sabe tudo Meu amigo O Sassi sabe tudo Nesse momento Ele passa calma Ele chama A rapaziada pra trabalhar Vem a largaria Vem utilizar o denário Fica com a eliminação Pra cima do Sassi Ai Já tinha o Vikings Talvez tenha que guardar o Fra Foi puloso Que muito pouco teve E ai o Sadak Recua com essa eliminação Causando uma economia Um problema na economia Aparecido Poderiam ser puxados Pra fazer o combinho E olha o GTN Levando a melhor pra cima Do Prozinho O Sassi Implacável Droga É o Braia Explodindo Pra cima do Fra Implacável Até o Bumba Amigão E ai a situação Pra denário Pra Gabixis Complica Tá revelado Marcado Escondido Tenta sobreviver O Gabixis Mas o GTN Emplacável O GTN 3 Pra duas Pra ele Uma pro Bumba E ai agora tudo Na curta distância Tem o Sassi Na longa Era o Sutecas O Sassi E é ponto É ponto Da Sharks Pra nos levar Pro último Do tempo normal Espacão Nicolino O Prozinho Já tá muito Atento Nesse avanço Acho que é a terceira vez Que a FRZ E o Sadak Fazem esse tipo De avanço Na região do Ruka E ai o Prozinho Pega um duplo abate E a Sharks Pensa em entrar Pra B Até espotam o Sassi A casa até cai Um pouco pra Sharks E o Rod Fica muito pegado 45 segundos A Sharks vai Paciente Pode ter toda essa Paciência Gabi Giz Pode sim Perdão Ele tem a paciência Necessária Faz a eliminação inicial Tira as Smokes Mas olha o Sassi O posicionamento Do Sassi Vem o cartucho de tinta E eles vão rodar Eles vão rodar Eles vão pra cima Da ultimate Aqui do Sadak Prozinho Ganhando espaço Na curta distância Sadak leva o primeiro Ele vai antecipar Jogada pra cima Do Denaro Já leva o segundo Derruba o Spike Sadak sensacional A FRZ Vem pra cobertura Ele troca já A FRZ Leva o dele Sadak Sadak Derruba a 3 Mas a rotação Quebra totalmente O time da VKS E o GTN Mes lutado Não consegue ganhar Um round 12 a 11 12 a 11